Olá pessoal do canal, bem-vindos ao Panela da Gi. Fica comigo que hoje eu vou fazer molho de tomate caseiro. Roda a vinheta! Oi gente, aqui eu tô mostrando pra vocês que é o tomate tipo italiano, maduro, mas porém firme, ó. Tô mostrando pra vocês que ele tá inteirinho, né? Pra vocês escolherem, não escolher aqueles tomates já com pontinhos marrons, pontinhos fritos. Tá? Então, numa tábua, vocês vão tirar a cabecinha do tomate e partir. Aqui eu parti em pétalas, mas pode ser ao meio também, tá? Porque nós vamos levar para cozinhar. Então, é indiferente. Tá? Então, vocês fazem isso com todos os tomates. Agora, numa panela grande, vocês vão juntar os tomates e um pouco de água. Ó lá, pouca água. Não precisa cobrir, tá? Não precisa ser muita água, não. Deixa eles aí tampadinho. De 15 a 20 minutos. Eu dei uma olhadinha nesse meio tempo, ó. Ainda tava inteiro e agora, ó, é a hora certa, tá vendo? Ele tá se desfazendo. Então, aqui são duas opções. Ou bate no liquidificador, bastante ou pouquinho, ou peneira, tá? Aí, fez esse processo, vamos lá para o azeite, uma panela com azeite, manjericão. Eu fiz o meu molho ao surro assim. Azeite, alho e manjericão, tá? Ponto. Agora, não é uma regra, tá? Você pode falar, olha, eu gosto de azeite, cebola, orégano. Fica a critério, tá? A critério é a gosto também. Porque tempero é muito particular, né? A gente dá aqui o caminho, mas aí vocês podem incrementar aí, tá? Depois, quando o alho doura, eu tô juntando aquele molhinho maravilhoso. Vou colocar o salzinho, apurar o sal. Aqui também eu vou colocar uma pimentinha calabresa. Mas a pimenta também é a que você costuma usar. Pode ser a dedo de moça, pode ser o molhinho, pode ser a calabresa, pode ser a do reino, a branca, a preta, o que vocês quiserem. Tá? Vamos deixar ele tomar um gosto e reduzir a, no mínimo, uma hora, tá? Depende muito da quantidade, que vai tá lá na descrição do vídeo, a quantidade que eu usei, tá? Que serve muito bem uma pasta para umas seis pessoas, essa quantidade de molho ao sugo, tá? Aqui eu já vou para a apresentação do prato, minha pastinha, talharina, ficou divino. Depois vocês podem colocar um pouquinho de queijo, tá? Gente, eu peço para que vocês se inscrevam no canal. Se gostou, deixa seu like. Achou legal? Compartilhe essa receita. Põe aí no grupo do WhatsApp da família, no Facebook, tá? No Instagram de vocês, eu peço a colaboração para que eu continue com o meu canal e postando várias receitas bacanas para vocês. Eu faço tudo com muito carinho, muito amor mesmo, tá? Pode deixar nos comentários, as dúvidas, sugestões, dicas, tá? E fica de olho, ativa o sininho, porque aí o YouTube avisa vocês sempre que eu postar alguma novidade. E vem muita coisa bacana para vocês, inclusive, higienização, organização, limpeza. Eu vou postar um vídeo trazendo a minha feira, o que eu faço com meus legumes, tá? Então, eu estou trazendo tudo para vocês, para dividir e todos nós entrar nessa corrente do bem, nesse momento em que a gente tem que mudar hábitos de higiene devido à pandemia. Beijo, fiquem com Deus!